Segundo Crônicas, capítulo 23 No sétimo ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Geruão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obede, Maacéas, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá, e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse, eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que é a vez de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte, a porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa, seja morto. Estareis com o rei, quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhes ordenaram o sacerdote Joiada. Tomaram cada um seus homens, tanto aos que entravam, como aos que saíam no sábado. Porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de cem as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real, até o seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho, e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram, e gritaram, Viva o rei! Ouvindo a talha, o clamor do povo que corria, e louvava o rei, veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães, e os trombetas, junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Também os cantores, com os instrumentos músicos, dirigiam o canto de louvores. Então a talha rasgou seus vestidos e clamou, Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas, e disse-lhes, — Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote havia dito, — Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo, e o rei, para serem eles, o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal, e a derribaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor, nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de cem, os nobres, os governadores do povo, e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor, o rei. Passaram pela porta superior, para a casa do rei, e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado a talha, a espada. Legenda por Sônia Ruberti Abertura